Mas por que que nós estamos tocando nesse assunto? Porque na próxima segunda-feira, dia 24 de junho, o nosso A Hora do Venenoso está pra lá de especial, viu? Nós vamos comemorar o São João de maneira muito granfina, com uma cobertura exclusiva do Arraiá da Cremosinha, viu? A festa de aniversário da poderosa influencer Mirella Janis. Eita! Ela e o seu esposo, o querido Yugner, promoveram uma belíssima festa junina com direito a uma decoração impecável, um verdadeiro banquete regional e atrações musicais de peso, viu? Você vai ver agora, presta atenção, só um trechinho do papo que eu tive com um casal de amigos e o cantor Felipe Araújo. É muita importância, menino. Veja! Vamos invadir, vamos invadir, porque eu tô me sentindo em casa com essa festa. Tá sentindo em casa também? Tô sentindo em casa. É, são um casal, assim, que eu amo demais e que eu conheço há muito tempo, né? Então, assim, com certeza, tô me sentindo em casa, tô me sentindo muito honrado porque é uma festa muito íntima hoje e eu poder tocar aqui pra tantas pessoas que a Mirella ama, que o Yugner ama, pra mim é motivo de muita honra. Agora, chamou uma figura ilustríssima pra essa festa, que coisa linda, hein? Amigo, lá do meu Goiás, uai, claro que eu tinha que chamar, eu amo, ele sabe, acompanho desde o começo e agora eu acabei de descobrir que ele participou da primeira festa do gelo do Boizinho E agora? É lógico que eu vou estar dentro, tá louco. Eu participo do casamento deles também. Eu participo do casamento, então a gente tem história, a Felipe já é um amigo da nossa família, da Mirella. Na festa do gelo não tinha nem 20 pessoas, era um espetinho, era um negócio bem simples. Ah, mas a gente não tinha cremosinha, né? Olha, pelo que eu tô vendo aqui, o show de hoje promete, não promete? Ah, com certeza, promete, a festa em si promete, tá demais, só pretendo abrilhantar um pouco mais essa festa, ainda tem Pedrinho e Pegação, né, tem DJ Benévolo aí, vai ser demais, vai ser, vai ser promessa o dia, depois que terminar o show, vou tomar um com vocês, pode, né? Ah, já deixou nada, porque hoje é dia dos namorados. Ela, pode baixar lá, ó, vem cá lá, mulher, é a primeira vez que tu veio pra João Pessoa? Não, eu vim no casamento deles. Ah, já é de casa, já é de casa, já. Menina, quem tá sentindo em casa só, eu tô fingindo costume, porque é muita granfinagem, corta! Corta, que minha pressão seca chega a subir, viu? Segunda-feira, o nosso venenoso é especial de São João, viu?